Oi, oi gente, tudo bom? O vídeo de hoje é um vídeo extra que eu tô postando num sábado porque semana que vem vou soltar outros vídeos e eu fiz uma pequena mudança mais uma vez no meu cabelo, gente e eu sei que vocês vão me perguntar, né? Então eu tô fazendo esse vídeo de hoje pra explicar pra vocês porque é tudo, meu canal é de cabelo, é sobre as minhas experiências, então tudo que eu faço no meu cabelo eu venho aqui mostrar pra vocês, venho aqui falar pra vocês, tá certo? Bom, gente, então eu fiz uma limpeza de cor, eu acertei o tom do meu cabelo com a raiz porque quem lembra, né? Eu postei semana passada a coloração que eu fiz, que foi o marsala escuro, né? Então, gente, o cabelo ficou bem escurinho e com as lavagens começou a desbotar eu falei pra vocês, né? Que ia começar a desbotar, ia começar a abrir mais o tom então quando começou a abrir mais o tom, eu comecei a notar que a minha raiz tava bem rosadinha tava num tom que eu queria mesmo, até porque eu usei água oxigenada de 30 e tudo mais, né? Então aqui a parte de cima tava bem mais clara aqui, gente, que eu tô numa luz artificial, não tá dando pra ver direito mas eu vou ver se eu mostro um vídeo aí pra vocês de como tá a cor agora, realmente, tá? Tá bem mais claro depois que eu fiz essa limpeza do fio, tá certo? Eu vou falar pra vocês como foi essa limpeza que eu acho que vai ajudar muita gente também, pra quem quer acertar o tom do cabelo quer ir pra um tom mais claro, tá? Isso ajuda muito E eu quero mostrar pra vocês a comparação aí do meu cabelo a cor que tava semana passada pra cor que tá agora, gente, tá? Essas duas fotos aí foram tiradas com luz artificial, com flash do mesmo jeito, tá gente? Do mesmo jeito mesmo e olha a diferença de cor, né? Como já deu uma diferença bem grande Antes de mostrar pra vocês quais são os ingredientes pra fazer a limpeza do fio eu quero pedir pra vocês clicar no like, gente clica aí no like pra mim, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito aqui tem muita dica de cabelo, de coloração, de hidratação, de cronograma capilar de resenha de produtos, então se inscreva que você vai ter muito conteúdo nesse canal então, gente, voltando aqui ao assunto uma coisa que eu quero deixar clara aqui pra vocês a limpeza do fio, ela não deixa de ser uma descoloração ela é uma descoloração, só que é muito mais suave ela não vai deixar o cabelo loiro cachorro latino ela não vai deixar o cabelo loiro, platinado, não é só pra fazer uma limpeza realmente do fio pra remover aqueles pigmentos que estão ali saturados pra você poder igualar o tom do cabelo fazer um leve clareamento subir um, dois tons, sabe? é só pra isso mesmo outra coisa, gente, o cabelo tem que estar saudável, tá? por mais que seja um clareamento mais leve mas o cabelo precisa estar saudável se o seu cabelo estiver elástico, emborrachado quebrando, sabe? Aquelas pontinhas quebrando assim pontas duplas, não faça pronto, explicado isso agora eu vou falar pra vocês sobre o passo a passo da limpeza do fio então, bora lá gente, essa limpeza do fio que eu falo ela se trata de uma champuzada, tá certo? então eu vou explicar pra eu tem jeito que faz a champuzada de forma errada vou explicar pra vocês a forma certinha, tá bom? então, vamos lá primeiramente a gente vai precisar tô com os produtos aqui pra mostrar os produtos que eu usei mesmo, tá? então a primeira coisa que que eu vou precisar, gente é de um pó descolorante eu usei esse daqui da Inoar é um pó descolorante intenso é um pó violeta esse pó é excelente excelente ele não resseca o cabelo como esses descolorantes que vêm de farmácia aqueles detonam o cabelo a gente invista em um descolorante bom esse aqui não é nem tão caro não é tão caro e ele é excelente, tá? a marca Inoar é ótima coloquei mais outra parte de água oxigenada de 20 volumes eu usei essa daqui da marca Haskell que também é uma marca boa e eu coloquei gente, eu coloquei todos os ingredientes em partes iguais, tá? em medidas iguaizinhas então eu coloquei mais uma medida igual de água oxigenada de 20 volumes e adicionei mais uma parte gente, de shampoo e aí o shampoo prestem atenção tem gente que usa na shampoo usada shampoo anti-resíduos aqueles shampoos mais baratinhos que resseca o cabelo não usa, gente procura usar um shampoo bom um shampoo que você tiver assim o mais hidratante que você tiver coloca, tá? e por último, gente eu adicionei uma colher de chá bem cheia de óleo vegetal de argã que esse óleo aqui ele é excelente ele é muito bom também pra até aplicar antes de fazer uma descoloração eu acho até muito melhor do que o óleo de coco pra isso, tá? porque esse aqui ele dá uma boa protegida mesmo eu uso esse daqui da marca Anazoi mas pode ser qualquer outra marca inclusive pode sim usar o óleo de coco pode usar o azeite de oliva qualquer óleo vegetal que você tenha você pode usar também nessa misturinha da limpeza do fio fica uma mistura bem aguadinha bem líquida mesmo, tá? e tem que misturar bem até diluir bem o pó descolorando pra não ficar nenhuma bolinha e manchar o cabelo, tá? então mexe muito bem ele vai ficar bem líquido e a aplicação é no cabelo molhado não é lavado você não vai lavar com shampoo é só molhado meu cabelo tava sujo mesmo e eu molhei todo o meu cabelo deixei ele úmido tirou o excesso da água com a toalha separei meu cabelo em mechas e fui aplicando essa misturinha em todo o meu cabelo com muita rapidez gente porque descoloração a gente não pode ser devagar tem que ser rápido então eu já deixo tudo separadinho aqui e aí eu fui pegando pelo começo pela parte de trás fui aplicando não apliquei na raiz nada, nada na raiz não pode pra aplicar só onde a gente quer clarear mesmo onde a gente quer fazer a limpeza do fio né igualar o tom então eu apliquei deixando um dedo e meio da raiz fui aplicando massageando eu verificava se tava tudo bem mesmo assim todos os fios com produto e rápido até terminar acho que eu demorei uns 5 minutinhos foi bem rápido e aí quando eu terminei de fazer toda a aplicação é... se quiser abafar com a sacola pode mas eu não abafei não e aí eu deixei agindo gente por uns 20 minutos tá e durante esse tempo eu fui verificando se meu fio tava lá meu cabelo tava bem resistente até porque nesses últimos meses haja reconstrução do meu cabelo toda semana né como eu falei então meu cabelo não quebrou nada 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 não ficou elástico nem nada e depois desse tempo dos 20 minutos enxaguei lavei com shampoo tá usei um shampoo hidratante e depois de shampoo eu fui para o banho de brilho pro banho de brilho gente eu usei essas duas máscaras aqui eu usei a polvo da camaleão colo esse polvo aqui gente a cor dele é um roxo puxando pro rosa e também usei o marsala da costume colo que é uma máscara muito pigmentada até muito mais pigmentada do que o polvo tá e mais hidratante também tá na verdade se eu tivesse que comprar um ou outro eu compraria da costume colo tá porque como eu já comprei esse eu tô usando os dois misturados pra render mais pra ficar mais forte mas se eu tivesse que comprar novamente não compraria o polvo não compraria o da costume colo que é mais hidratante e é muito mais pigmentado tá ele é um roxinho é um roxinho com fundo rosado e ele deixa uma cor maravilhosa gente é muito hidratante tá bom então eu fiz a mistura enquanto eu tô falando eu vou mostrar pra vocês aí os ingredientes que eu fui usando então eu coloquei em cinco colheres de máscara branca depois eu adicionei uma ou duas colheres dessa e depois uma colher dessa tá do polvo mais ou menos isso bem no olho mesmo misturei eu adicionei também a pola semidilino né que é muito bom pra devolver sei lá cutícula né daí eu misturei bem e apliquei dá raiz as pontas mesmo sem dó sem pena apliquei bastante bastante produto mesmo envolvi todo o cabelo e aí eu deixei agindo pelos 30 minutos né pra pigmentar bem e aí depois eu só enxaguei mesmo não precisa passar condicionador porque já é um tratamento que vai selar cutícula e tudo mais e pronto fiz a escova e esse aí é o resultado que eu tô mostrando aí pra vocês a cor ficou toda uniforme gente amei eu gostei muito mesmo é um tom que eu tava querendo manter né no meu cabelo deu pra dar uma igualada uma acertada e é isso gente eu só passei aqui realmente só pra dar fazer essa atualização né porque os próximos vídeos eu vou dar um cabelo um pouco mais claro eu sei que vocês vão perguntar então já tá o vídeo aqui todos os cliquadinhos pra vocês eu espero que vocês tenham gostado tá bom um beijo e até o próximo vídeo tchau